As formações pelas quais passa a questão do indígena por conta dos impulsos do movimento neoconstitucionalista por conta da Constituição de 1978, mas desconsiderando a própria história desse país, a própria forma como a questão do indígena foi tratada até que a sua própria luta se saiu vitoriosa na Constituição de 1978. Quero lembrar, já para acabar aqui, um livro que me parece muito oportuno, do James Explore, que ele chama a atenção que, para a maioria dos grupos históricamente coordinados, as pequenas guerrilhas silenciosas, gravadas no centro do cotidiano, costumam ter um impacto bem maior do que rebeliões, revoltas e levantes de lado e escada. Ele tem em mente armas comuns, uma espécie de corpo mole, a designação, a designação, a designação falsa, as sabotagens, os sábios, os incêndios premeditados, a ignorância fingida, a fofoca. Se nós pegarmos nos lados de todas as áreas indígenas, veja, a sanha, tem todos eles, relatam vários episódios de quebrar a cinta, de ingressar no fundo do gado, de colocar fogo na área, daquelas pequenas sabotagens cotidianas. Essa é a forma de resistência possível desses grupos. Então, como considerar que não houve resistência ao escuro? É só por uma visão, como eu disse, hegemônica, por uma visão que referenda a uma concepção de posse, que é particularidade de um determinado segmento da sociedade. Não faz jus mais ao pluralismo, não faz jus sequer aos textos civis. Lembrando que a questão logística, o estatuto dela é constitucional, não é simples. Enfim, eu acho que nós temos aqui argumentos de sobra para destruir o marco de 88 na sua própria concepção. Não precisamos de muitos argumentos para demonstrar o absurdo que é se meter direito de natureza fundamental, tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a termo ou condição. As próprias contradições daquela concepção permitem que nós façamos um trabalho, enfim, que eu acredito que vai ser para o final, Vicente. Muito obrigada. Obrigada.